Fala turma, sejam todos bem-vindos a ClaiMotos Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. E o vídeo de hoje é em parceria com a Móbil Lubrificantes. A Móbil, como vocês podem ver, está de cara nova e está trazendo para nós, profissionais entusiastas e amantes da mecânica, a campanha Segredos de Mecânica. O que são Segredos de Mecânica? O que são Segredos de Mecânica? Como é que são Segredos de Mecânica? Segredos de Mecânica nada mais é que aqueles segredinhos, aqueles macetes que são passados de pai para filho, de tio para sobrinho, de amigo para amigo, de você que está aí do outro lado, muitas vezes me passou um macetinho, um segredo, uma dica técnica aqui no campo de comentários que eu aplico aqui na oficina e replico aí para mais pessoas. E como a Móbil se preocupa muito em trazer informação de qualidade, e nós aqui da ClaiMotos, eu principalmente, desde os meus primeiros vídeos, me preocupo muito em passar informação de qualidade, entramos de cabeça nessa campanha e vamos levar para vocês o melhor da reparação automotiva e para vocês entenderem um pouco mais sobre mecânica, sobre toda essa parte de viscosidade, normas, aplicações e classificações que um óleo lubricante tem, para você entregar para o seu cliente ou para o seu carro o melhor resultado possível aí na manutenção. Então fiquem atentos nessa websérie, vamos ter muita coisa boa, muita novidade, muita informação valiosa que vamos trazer e vamos compartilhar isso com vocês, porque essa é a tradição do mecânico, é compartilhar conhecimento. Então turma, conto com a presença de todos vocês nos próximos vídeos, compartilhem-se nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, marquem um amigo que se interessa nesse assunto, que é entusiasta, que é profissional e quer se qualificar. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui!